Zé Inocenso é o homem que tem a força de uma terra abençoada. Chegou jovem por aqui e forjou uma lenda acerca de si próprio. Eu vou com Deus do meu lado e o diabo de minha garupa. Quando conheci, ele já estava apaixonado por Maria Santa. Ela não é sua. Mas eu sou dela. Eu estou indo atrás do amor de minha vida, da mulher que vai ser a mãe de meus filhos. E tinha que ser justo ou uma santa? É, é o coração que escolheu. E disposto a morrer por esse amor. E ouvi o pai falar que se o coronezinho vier aqui, ele lhe mata. Naquela época, ninguém imaginava o rumo que essa história ia tomar. Nem ele e nem eu. Em janeiro, a sua nova novela das nove. É tempo de renascer.